O Romero de Varginha, ele segue desaparecido na divisa de Minas Gerais e São Paulo. Uma reconstituição da cena foi feita pela Polícia Civil. O caso está sendo investigado, põe no ar. A Polícia Civil quer saber como foram os últimos momentos antes do Romero de Varginha desaparecer na Serra de Piquete, entre Minas Gerais e São Paulo. Pedro Donizete Francisco seguia para a parecida, junto de dois filhos e um neto. A Romaria que ele participava chegou ao destino na última quarta-feira. Ele está desaparecido há mais de uma semana. O corpo de bombeiros, familiares e populares já fizeram buscas pelo local. A falta de informações e notícias falsas dificultaram os trabalhos. O primeiro a ser ouvido pela polícia foi o filho do Romero, que disse que o idoso desapareceu quando ele foi ao banheiro. De acordo com a polícia, não existe nenhuma suspeita criminal até o momento, mas o caso é investigado. O Romero é morador da região da Ilha do Salto, na zona rural de Varginha. Olha, que coisa, gente. Não tem uma pessoa sequer que acompanhe os jornais que estão sempre... Sempre. Até a próxima.